Salve, 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 salve! Meu amém do rodo, você vai se opar, obrigado pelo preço Na roda de vocês, fala de educação, muita paz e sucesso É o seu resto, 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 é o seu resto Cadê o seu pé? Você tenta presente com sua família eterna Parabéns pra vocês, pessoas a sua carreira Meu amigão do poder é o imperador desse ano Parabéns pra vocês, meu amigão do poder é o seu resto, é o seu resto, é o seu resto Meu parceiro querido, a minha catamora, esse ano em Goiás Vamos desejar a luta, a saúde e paz Nós tocas de dança e dica, a luta é tudo, é a luta é tudo Vamos pra morrer, com muita alegria, junto aos filhos Lá é chumadista, junto a de Marcelino, pessoas que eu é tido, eu é tão comprimento Eu não me lembro Meu amém do rodo, chega mais pra terra, é nosso encarregado Sabemos que ele está preparado, a danca do tema, é nem quem vai comandar Todos são milhões e tal , a igreja é e pequenininha, salida Oito e novembro, está todo relativo Eles são bolachim É, 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 é!